Uma mulher foi presa na Vila Borges, em Tapes, na tarde desta sexta-feira, dia 24 de fevereiro. A operação, realizada pela equipe da Delegacia de Tapes, resultou na prisão de LSS, de 29 anos. A mulher era foragida do sistema prisional e responde por tráfico de drogas e homicídio. Quatro policiais civis participaram da ação. A mulher foi encaminhada para a penitenciária estadual feminina de Guaíba.